Ô, o mano tá falando aqui pra eu falar do tal de CCE, mano, que porra que ele tá falando aqui, mano? Começou comprando e tinha... Ah, a CCE, mano! A CCE, mano, era uma marca muito infeliz que tinha nos anos 80, tá ligado? Antes da gente falar assim, tal coisa veio do Paraguai, sabe? Tal coisa veio da China. Antigamente a gente tinha a CCE, então, por exemplo, lançava um videogame. Tanto que o meu primeiro Atari foi da CCE. Então vamos supor que naquela época, vai, um videogame custasse mil reais. Deixa eu juntar um valor normal aqui, mil reais. O videogame da CCE, que era igualzinho àquele lá, custaria uns 650. O problema é, você comprava o de mil reais e até hoje você tinha ele. Você comprava o da CCE, tá ligado? E, mano, era muito cuidado que senão era um abraço, ele ia durar bem menos. Quantos videogames o senhor já teve? Atari... Começando, né? É, Nintendinho... Atari foi o primeiro? Foi. Atari é aquele que o Chris joga? Era o Super Game. Atari é aquele que o Chris joga? Isso. Só que o Chris joga o Atari e Atari. Como assim? Tem o Atari e Atari? Não, tem a imitação do Atari, que era o CCE, e tem o Atari mesmo. Esse vendia aqui no Brasil? Aham. Era muito caro? Era bem mais caro, obrigado. Era igual, tanto que a fita do CCE valia no Atari. Mas era mais caro, era bem mais caro. Por que então, se o CCE rodava a mesma coisa? Porque o CCE era vagabundo. Tipo, era como se fosse a mesma coisa... Era tipo, quando você vai comprar peça de carro, tem a original e a recondicionada? Sim. É isso. A CCE era como se fosse a recondicionada, só que não era usado, era novo. Só que era com peça, mas sem vergonha, tanto que ele durava menos. O senhor jogava aquele joguinho que o Chris jogava, que ia atirando? Jogava asteroides, jogava sequestro, jogava enduro, jogava super pitiful, na verdade. Mas mesmo o CCE era caro na época, pai? Era como se fosse... Não, não. Era como se fosse hoje você gastar, mano, sei lá, 400 conto. Era muito barato na época. Ah, é barato entre aspas, né? Por que pouca gente, então, fala, cara, você tinha videogame naquela época, você era playboy. Pouca pessoa tinha videogame? Porque quem era salariado era fudido, né, mano? Ah, tá. A não ser que você fosse funcionário público, aí você ganhava bem. Tipo assim, um funcionário público conseguia sustentar uma casa inteira. Eu lembro que o Felipe mesmo, o camarada meu na época, o pai dele... Não, o pai dele não era funcionário público, mas tinha um trampo bom na Antártica. Ele... É como se fosse funcionário público, vamos dizer assim, tipo, ele tinha um trampo legal. Ele conseguia sustentar a casa inteira sozinho, tá ligado? E a mãe dele só fazia um trampo de vez em nunca, assim, de limpeza e tal. Ele sustentava a casa sozinho, mano. E quem era funcionário público ganhava bem. Mas quem era salariado, do tipo carteira profissional mesmo, ganhava muito pouco, mano. Então era foda se manter a casa, tá ligado? Ah, era pica, era pica. Era pica se manter a casa, mano. Que nem, mas quem era... Tipo a avó. Quem trabalhava pra si mesmo ganhava bem. Você foi uma criança que teve mais coisas por causa que a avó e o avô tinha comércio, né? Exatamente. No caso, um velho é outro salão de cabeleireiro. Ou salão de cabeleireiro. Dizem que o salão da minha avó era lotadão, né, mano? Era lotado pra cacalho. Ele tinha a fluência normal, de semana, mas o chicote estralava de sexta e sábado, né? E a sua avó não trabalhava de domingo. E a sua avó trabalhava de segundo, que era uma coisa engraçada que normalmente o cabeleireiro não trabalhava. Porque o salão trabalha de domingo, mas não de segunda. É, normalmente o cabeleireiro não trampo. É, exatamente o que você falou. Ele trabalha de sábado e domingo e folga na segunda. Isso que sua avó só fazia um trampo, tá ligado? Sua avó só alisava cabelo. Eu acho que ela nem tingia, não, ela tingia nessa época que ela mandava eu comprar a tinta de tingia cabelo. Mas por que a avó não trabalhava de domingo? Porque ela falou, ah, mano, a escravidão já acabou? Não é nem por isso. É que normalmente de domingo era o salão tipo da minha madrinha G, tá ligado? Salão de quem vai casar, que aí tem maquiagem, escova, faz unha. O salão da sua avó não fazia unha. As mulheres só iam pra alisar o cabelo. Naquela época tava na moda assim alisar o cabelo? Até hoje tá. Não, até hoje tá, mas... É, não, naquela época tinha muito disso, de alisar o cabelo. Porque não é naquela época não, os cabelos black, pai? Não, black power era até os anos 70. E se a gente tá falando o quê? De 90 ou 80? 80 a 90. 80 a 90. É, 80 a 90. Aí já vinha os cabelos ali. Porque meu avó alisava o cabelo, pra vocês terem uma ideia, ele era homem. Seu avó alisava o cabelo. Seu avó alisava o cabelo? Naquela época... Era comum o homem alisar. Naquela época o homem fazia barba no barbeiro. Fique assim, hoje é comum. A gente tem um cabelo assim, dessa altura aqui, a gente passa um alisante pra quando for fazer um peiteado ele ficar a pampa quando a gente fizer um peiteado. Não, não era tão comum o homem. Homem não era todos que faziam. Hoje é muito comum o homem. Não, não eram todos que faziam, não. A maioria cortava curtinho, tipo militar, tá ligado? Tipo militar. Não um militar que nem o de hoje, que é Zé Corubu, tá ligado? Mas era... Não, eu alisava por quê? Ele fazia comum. Porque seu avô era... Como é que fala? Quando os caras é... Vaidoso? Seu avô era vaidoso pra caralho. Seu avô fazia... Seu avô não comprava roupa em loja. Seu avô mandava fazer as roupas dele. Seu avô fazia no alfaiate. No alfaiate. Tá ligado? E seu avô nem era empresário, nem era advogado. Ele era garrafeiro. Ele era garrafeiro e ele fazia a roupa no alfaiate, mano. Tanto é que o avô só andava de social antigamente, lembra? Ó, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Eu tive brinquedo da Estrela, que hoje era tipo... Mano, a Estrela naquela época era a marca mais cara que tinha de brinquedo. Os brinquedos mais top eram a Estrela, brinquedos bandeirantes, que era bem bosta. E... Como é o nome, mano? Tinha uma outra marca também que agora... Gradiente não, é... Glaslite, Glaslite, uma coisa assim. Então eu tive o Dragão, eu tive esse Maximus que tem aqui em cima, eu tive ele. Tá ligado? Eu tive o Maximus, eu tive Ferrorama. Ah, você teve muito brinquedo, mano. Eu tive... A avô ganhava muito, assim? Eu tive Super Máquina. A avô ganhava muito dinheiro? A sua avô ganhava bem pra caralho, mano. Obrigado. Tive Super Máquina. Tipo, como se fosse hoje, quanto? Eu acho que a sua avó faria hoje uns oito, nove pau. Caralho, era dinheiro pra porra, mano. É. Porque só o da minha avó, não estamos contando do meu avô ainda. E o seu avô ainda pegou uma época mais da hora ainda, que foi a época da garrafa mesmo. É, da garrafa de vidro. Da garrafa de vidro mesmo. Da garrafa de vidro. Caralho, então o senhor paga de negro? Mas eu sou negro, mano. Eu não me pinto de negro. O senhor paga de negro? O senhor paga de negro, mas é o puta do Carlton Banks, mano. Não, não era Carlton Banks, cara. Não, o quê? Faltou o quê? Rico era os moleque que moravam lá na vila. Lá tinha os moleque ricos pra caralho, cara. Você tava um passo de andar de cavalo. Eu não tinha casa própria, eu não tinha carro. Você tava um passo de piso. A gente não tinha carro. Então, a gente tinha... Bom, eu não tinha carro porque ninguém dirigia dali, né? Sua avó dirigia. Mas ela parou, né? É, ela parou quando eu nasci, eu acho. Meu avô nunca gostou. Não, seu avô tinha motorista. Eu vou... Olha, você andava de táxi e tinha empregada. É. Ah, mas ela era empregada. Era tipo diarista, caralho. E a o quê? E outra, naquela época. Naquela época não era difícil ter uma empregada. É ajudante do lar, né? Ó, hoje se eu for contratar alguém pra limpar a minha casa... Cara, isso era muito bom, hein, mano. Se eu for contratar alguém pra limpar a minha casa hoje, é uns 150 pau que eu vou gastar. É por isso que o senhor é de direita, né? Naquela época, mano, você gastava 20 conto e olha lá. Por isso que o senhor é de direita, né? Todo playboy é de direita, né? Mas não, mano, seu avô, cara. Agora entendi por que o senhor é de direita. Senhor, Paulo Cruz. Todo playboy é de direita, né? Porra de playboy do caralho, mano. Agora playboy, você dava o quê? Você dava escola particular. E por que o senhor ficou pobre depois? Ah, pra mim, a gente ficou do mesmo jeito, velho. A gente vivia sempre do mesmo jeito. Pô, maior regressão da porra. Vocês estavam de 8 a 7 pobres. Deu nada para tirar dentes, mano. Não, a gente foi para tirar dentes. Olha que história louca da gente ir para tirar dentes. A gente sempre morou... Ainda bem que você foi, senão eu não estava nascendo. É, Vila Prudente, Cambuci. Aí, ó, a sua avó ficou sabendo que ia ter um sorteio do CDHU. Sim. Então, olha só que doideira. Foi a tia Carmen que falou? Eu não lembro quem falou para a sua avó. Eu sei que foi. Tia Carmen, foi Márcia e Mércia, foi... Mano, foi brincando. Umas 15 pessoas da família que fizeram lá a inscrição e tal. Acho que na minha família da minha mãe também foi todo mundo. Mano, foi mó galera. Foi minha tia Ju, minha tia Ilha. Tanto que no dia do sorteio, minha mãe conta que ela... Eu não fui no dia do sorteio, minha mãe conta que ela estava jogando pife junto com meus primos, meus tios lá no rolê que ela foi. Eles levaram o baralho e ficaram jogando lá, tá ligado? E minha mãe foi a única sorteada da família toda. E... Não, teve um outro que ficou para suplente, que tinha essa também, né? Caso alguém desistisse, você tinha a suplência também. E aí foi nessa. E aí existe ainda esse sorteio, pai? Existe, mano, mas não é que nem antigamente. Hoje em dia você tem algumas pessoas que têm prioridade. Pessoal de movimento, tipo, sem teto, eu sei que tem prioridade. Mulher solteira, mãe solteira tem prioridade. E idoso tem prioridade. Pais solteiros tem prioridade? Não. Aí você pega... Aí você pega o que sobrava. Não precisa entrar nessa causa, né? Na verdade, não precisa entrar nessa causa. Aí você, na verdade, você disputa os 70%, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Você disputa os 70% dos apartamentos que sobra.